Dois homicídios na zona sul da capital. Um aconteceu exatamente aqui no Conjunto Bela Vista e o outro na Dagmar Maza. A nossa equipe está acompanhando neste momento o carro da Polícia Militar do Estado do Piauí que conduz a nossa equipe até o local exatamente do primeiro homicídio. O primeiro homem a ser assassinado, olha, ele saía exatamente desta rua aqui do Conjunto Bela Vista, ele vinha em uma moto e um palio azul vinha seguindo um homem. E quando chegou exatamente aqui, olha só, olha aí o sangue no local onde o homem foi assassinado. Esse cidadão, Francisco Teixeira Galvão, ele foi perseguido com dois elementos no fio de palio azul e foi alvejado neste local aqui. Ele morava no residencial Manoel Evangelista na rua 14, número 5321. A gente foi solicitado aqui via Copom para atender essa ocorrência do homicídio. Se deparando ele aqui neste local aí, já veio a óbito já. Capitão, com passagem da polícia esse homem? As informações foram, ficaram a cargo da polícia judiciária, da polícia civil, né? A delegacia de homicídio que vai trabalhar na investigação sobre esse homicídio. Francisco Teixeira Galvão cai sem vida aqui e o sangue está exatamente no asfalto.